Vocês vestem-se sempre assim ou vieram o propósito só para a entrevista? Sim, menos casamentos e funerais. Aí vamos com calções, mais nada. Tu veste só t-shirt? Sim, sim, eu uso os calções. Por causa que não íamos ter combinado isto, Luís. E acham que o programa tem alguma piada? Não. É que eu também não sei. Nós recusamos a ter graça. Houve muitas pessoas que nos disseram como é que é, vocês vão fazer com que isto tenha graça? Não sei o quê, nós temos não. Porque... Nós tivemos a sorte porque a Cic Radical do seu orçamento disponibilizou uma certa fasquia para nós podermos financiar e sobornar hospícios, orfanatos, essa malta assim, para eles poderem seguir um bocadinho. Claro. E tiveram feedback? Ainda não, ainda não. Já mandámos vários e-mails, mas ninguém responde. A bola bancissa faz-me lembrar uma espécie de tele-rural. Vocês lembram-se do tele-rural? Sim. Mas sem piada. Vocês têm... pensaram nisso? Foi pensado? A parte do tele-rural foi uma homenagem. Não... Nós, na altura, combinámos, se não me engano, fazer um tele-rural urbano, não é? Foi uma coisa... É isto que nós queríamos, essencialmente, é como é que nós fazemos isto, só que sem aquela componente do... como é que se chama? Rural. E da piada também. E da piada. Portanto, isso também evitámos. Não sei se já falámos dessa parte... Inicialmente era um drama. Sim. Portanto, o vosso objetivo foi não ter piada. É isto? Sim, sim, sim. E sucederam? Tiveram sucesso? Acho que conseguimos. Não sei diz-me tu, Fábio. Eu não sei se... Eu não sei. Pronto. Ok, então... Mas foi uma maneira fácil de vocês não terem um trabalho convencional, tipo a servi-cafés ou assim? É um bocadinho. Eu acho que é um bocadinho. Não que eu não goste de ser stripper, porque sou eu e faço-o por prazer e por dinheiro. Mas acho que a possibilidade ou a ideia também de ter um trabalho é você. Não faz cinco num escritório, se não me oferta a todos os que o têm, para mim não me estimula. Como o trabalho está sendo... E isto é para continuar? Só vendo dinheiro... Pois era isso que eu vos ia perguntar. Isto vocês, no fundo, vocês descrevem o vosso programa como um programa de humor e nonsense, mas isto é só uma maneira de vocês dizerem que dizem coisas sem sentido e ganhar dinheiro com isso? Ou não pensaram nisso também? Eu acho que nós gostamos de dizer coisas sem sentido, não é? Ganhar dinheiro com isso era agradável, dava muito jeito. Era agradável sim, era muito agradável. Os vossos amigos acompanharam o processo? Acompanharam, sim. E não houve ninguém que dissesse se calhar não. Não, isso é que é o mais estranho. Também porque estávamos a pagar os salários, portanto eles também piavam fininho. Provavelmente também pelo facto de a maior parte dos nossos amigos serem surdos mudos, que nós drogamos. Claro. E isso eu acho que tem alguma influência. Muitas pessoas me têm dito, o que é que achas que eles... Eu acho que é por causa disso. Ok. Ok. Nós basicamente gravámos tudo e pagámos a uma série de pessoas drogadas para estarem lá a fazer isso. Claro. Não existam críticas negativas, por exemplo. Pois, por enquanto. Estão à espera? Sim. E vivem bem com isso? A assertividade. Vivem bem com isso? Eu não ouvi o que é que... Se nós estamos à espera de críticas negativas, eu acho que sim, se as pessoas virem, o humor hoje em dia sempre é a coisa que vai chocar alguém e as pessoas vão se sentir sempre ofendidas com qualquer coisa. Espero que as pessoas percebam que a nossa intenção nunca é ofender. É só demonstrar pontos de vista, alguns diferentes do que as pessoas acreditam. Mas sim, é uma possibilidade para que digamos ofender. Sim. E não é só ser... Pode não ser só uma questão de ofender. Há pessoas que não... Com tu, por exemplo, não vão achar muita graça. É possível que isso aconteça. Nós temos de ter noção de cumprimentar pessoas que não vão gostar muito do que nós fazemos e... O que é que eu ia te fazer? Bem, era isto à vóspera? Claro que não. É... É...